Os Antipira, Flamengo classificado para as quartas na Liberta, que foi Pira. Bastava um empate, mas o Flamengo meteu foi 4 pra humilhar os argentinos. E pelo jeito que foi o jogo era pra ter sido mais. Você que se liga na fuleiragem! Vamos embora pra cipuada. O Urubu vem pra cima e já começa com o gol de Rodrigo Caio de Muleira. O bicho subiu alto, vum? Renatão gostou. Bruno Henrique deu aquelas arrancadas doidas dele, mandou pra Gabi Poker, mas o goleirão como bode... Foi uma defesaça, João. Ele deu de bico. Agora olha essa enfiada de bola de arrascaeta. Pra mim, Gabi Poker foi empurrado, João. Lance polêmico. Renato pediu vá, mas nem água. O argentino empurrou mesmo, Chico. Ei, Laiá! Olha onde arrasca bota essa bola. Renatão tá só go de vibes. Outro cruzamento na área e cabeçada perigosa. Até que Diego Alves faz uma lambança e entrega o munguzá pros caras. Esse é o tipo de gol que o treinador adora levar. Só não chama o jogador de minha doce criança. Cabeçada na área de novo, mas o goleirão como um bode... Agora olha essa jogada. A bola vai pra perninha nervosa que dá uma cipuada na trave. Mas arrasca no rebote e faz 2x1 Flamengo. Os argentinos começaram a ficar tontos. Chegaram também, João, mas foi só aviãozinho. Aí começou a brilhar a estrela de Vitinho e meteu esse 3x1. Pois foi. O bicho tava incomodando mais que dor de dente e fez um golaço contrariando até a matemática. Por que, João? Vitinho fazendo dois gols num jogo, Chico? Tava mais de mantelado que Cirano e Cirino junto. Então, as dancinhas é pra mostrar que... Quem tem o melhor futebol do Brasil tem que estar sempre bom. Deixe seu like nesse vídeo e já clica no vídeo do lado da resenha do primeiro jogo entre Flamengo e Defensa e Justiça. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional.